Tá muito bom. Toda essa... Toda essa reforma aí é tudo com delicadeza, né? Mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho lá, né? A reforma. Não dá pra fazer tudo de uma vez, né? A gente mora aqui dentro, né? Ô, Caio, você tá fazendo muita coisa aí, pelo amor de Deus. Você acha? Escuta, você tá ganhando bem assim? Vovô. Ontem. Pra você ver como é que é as coisas. Pra você entender como é que é as coisas. Como que Deus é grande. Ah! Pra você entender como que Deus é grande. Eu sei. Ontem, um rapaz me ligou. Me ligou. Ele falou que adora, adora, ama os vídeos do vovô Anésio. Ele perdeu o pai dele o ano passado. Ele gastou milhões pra tentar salvar a vida do pai dele e não conseguiu. Ele tinha um amor muito grande pelo pai dele. O pai dele era uma pessoa muito boa. Ele falou que assiste você todos os dias, todos os dias. Que o coração dele enche de alegria em ver, em ver você sendo bem cuidado, bem tratado. Você levando alegria pra mais pessoas. Ele é muito feliz em assistir você. Ele me ligou e falou que quer ajudar, quer ajudar financeiramente a reforma da casa. Sem nenhuma divulgação. Ele falou assim, ó, eu não quero que nem fale o meu nome. Eu vou ajudar diretamente você. Vou mandar diretamente uma quantia em dinheiro pra você. E você vai fazer a reforma do seu Anésio aí. Elogiou, elogiou muito o nosso trabalho. Falou, ó, Caio, você tá sendo um exemplo aí de cuidados pra outros idosos. E não ligue pras maldades das pessoas. Assim como eu, tem muitas outras pessoas grandes que estão observando o seu trabalho. Estão felizes por você cuidar tão bem do vovô Anésio. Ó, isso tudo que a gente tá fazendo... Deus abençoe o Ian. Amém, vô. Isso tudo que a gente tá fazendo tem que ser feito agora. Em vida. Enquanto você tá aqui. Meu maior sonho é dar uma área pra você reformada, confortável, boa. Aqui o rancho do fundo, fazer um rancho bom, bonito, confortável, pra nós assar umas carnes gostosas, fazer uns pão de casa. Fazer um negócio bem ajeitado. Em vida. Enquanto você tá aqui. Aquele churrasquinho que nós íamos fazer amanhã. Eu já conversei com a sua mãe, tudo direitinho. E agora eu só quero acertar com ela lá o que tem pra fazer alguma coisa. Algum acerto na conversa. Porque nós vamos fazer sábado. Ah, sábado? É. O churrasco que nós íamos fazer amanhã aqui. Entendi. Porque a sua mãe não pode vir, então nós não vamos pra... A gente faz lá em casa. A gente faz lá em casa o churrasco. Hã? A gente faz lá em casa o churrasco. Faz lá em casa. Ah, é sua mãe que vai resolver. Tá bom. Ela que vai ver se vai fazer aqui ou lá na sua casa. Nadar na piscina. Aí depois, então, eu aviso você, o tio Luiz Carlos, todo mundo certinho pra ir lá. Se for aqui, é aqui. Se for lá, é lá. Então pode deixar que mais isso aí vai ser sábado. E ainda não resolveu. Se vai ser na hora do almoço ou na hora da janta. Tudo bem, vô. Depois, ela que vai resolver. Eu converso com vocês aí, tudo direitinho. A pergunta que tem que ser feita. A pergunta que tem que ser feita. O senhor tá feliz? Eu tô bem. Tudo bem. Tá bem? Tá. Tá feliz? Tudo bem. Tudo isso que tá acontecendo na sua vida. Tudo isso que tá acontecendo na sua vida. te deixa bem, feliz? Tudo bem. Tudo bem. Deus que abençoe tudo, pê. Amém, vô. E você merece. Ó. Toma água. Sua água tá em cima da mesa, parada lá. Vamos tomar uma água, vamos? Tomar uma aguinha. Almoçar. Viu? Almoçar. Você não quer almoçar aí? Eu trouxe pra você um bife acebolado. Bem feitinho. Mas que você se viu? O que ela fez com ele? Picou em pedacinho. Picou tudo, viu? Acho que ele tá uma delícia. Uma delícia, né? Então, você não quer almoçar aí? Eu almoço. Tem carne de panela também. Tá acabando carne de porco. Tá acabando a carne de panela. Que a gente trouxe. Ó. Comer bem, hein? Pratada mesmo, tá? Tô pedindo pra Madalena todo dia, pessoal. Fazer uma carninha pra ele. Sabe? A gente já deixa tudo pronto aqui. O que que a avó fez? Eu quero saber o que que a avó fez. Vamos ver como é que ficou. Hum! Que delícia, gente. Olha, ela picou tudo. Ficou bonitinha, hein? A gente entrou ainda, tá com uma delícia. Ah, mas tá com uma carna boa, né? Tio, deu certo? Olha só. Com muito sacrifício. Rapaz, seu. O que que é que é? Tamo arrumando a internet lá, vó. O fio da internet. Aí dá, 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 dá trabalho lá, viu? Mas vai ter que mudar bastante coisa aqui, viu, pessoal? Vamos ver? Hum! Gostoso. Ó. Parabéns. Aqui, ó. Cadê que beber agora? Os conduítes aqui, pessoal, é tudo antigo. Sabe aqueles conduítes fininhos, sabe? Então, a gente tá mexendo aqui, cara? Cada hora a gente encontra uma dificuldade diferente, um negócio diferente. É uma casa antiga. Então, tudo é bem delicado, viu? Bem delicado. Deu problema na internet, o pessoal tá arrumando aí. A frente, pessoal, e o fundo aqui do Vovonésio vai ser reformado. A gente já tá fazendo a frente, né? E logo, logo vamos fazer esse fundo aqui, viu? A gente, assim, só tem que agradecer a Deus por tudo mesmo. E apareceu pessoas grandes. Pessoas grandes aí com a gente. Oferecendo ajuda que a gente não imaginava poder receber. Pra tá reformando e melhorando tudo isso daqui. Sabe? É aquele negócio. Faça o seu melhor. Sabe? Quando te provocarem, te xingarem, te humilharem, abaixa tua cabeça. Entrega teu coração a Deus. Permaneça em silêncio. Silêncio é a maior sabedoria que tem. Silêncio é a maior sabedoria, viu? Permaneça em silêncio. E logo, logo, ó. Lá na parte de cima, lá, ó. Tá deixando retinho, que era torto, tá vendo? Tá deixando retinho, alinhadinho. Vai ficar uma frente totalmente diferente, viu? Totalmente diferente. Bem bacana, bem bonita. Com o portãozão, ó. Olha lá em cima, ó. O Juliano tá lá arrumando, ó. Olha que bacana. Vai ficar uma frente bem bacana aqui, viu? É, tio. Tá dando trabalho, mas vai dar certo, né? É verdade, vou dar ligadinha pra ele. Daqui a pouco ele já tá descendo, hein? Dá ligadinha pra ele, ele já vai descer. É isso aí, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Que Deus abençoe muito.